Indie Funk acompanha o canal Blog da Indie, estamos aqui a pedidos de vocês para rever como foi a temporada 2000 da Kart. Para isso galera, eu peço que você nos ajude, se inscreva em nosso canal, é muito importante que você se inscreva em nosso canal. Nós temos milhares de visualizações, mas muitos de vocês não estão inscritos no Blog da Indie. O like, lógico, esse sempre, e ative as notificações aí no sininho para receber todos os vídeos em primeira mão aqui do Blog da Indie. Vamos lá então ver como que foi a temporada 2000 da Kart, esse vídeo que vai ser dividido em três partes. Galera, então é muito importante lembrar que nós estamos tratando da Kart. Lembrando que nessa época a Indie vivia aquela divisão que começou lá em 1996 e foi até 2007. De um lado nós tínhamos a Kart, que é o que nós vamos ver, e do outro a Indie Race League. Mas é importante contextualizar isso aqui, porque foi neste ano de 2000 que algumas equipes começaram esse movimento de migração da Kart para a IRL. A equipe Walker Racing, que teve Gil de Ferran por muitos anos com o patrocínio da Valvoline, tinha perdido o patrocínio da Valvoline. E na Kart, o japonês Shinji Nakano, com o apoio da Honda, chegou para substituir o brasileiro que foi para a equipe Penske. No entanto, Derek Walker, o dono da equipe Walker, também teve um carro na Indie Race League na temporada inteira de 2000. Ou seja, na Kart ele tinha Shinji Nakano e na Indie Race League ele tinha a Sarah Fisher. Importante lembrar também que a equipe Chip Ganassi competiu com seus dois pilotos, Jimmy Vassar e Juan Pablo Montoya em tempo integral na Kart. E nas 500 milhas de Indianápolis, a equipe Chip Ganassi montou uma estrutura com dois chassis para disputar a corrida mais importante do mundo, que naquela época não estava com tanto prestígio assim, mas Juan Pablo Montoya sagrou-se vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Então é muito importante fazer essa contextualização para vocês terem ideia de quem não acompanhava a Indie naquela época, que começou aí o movimento de fortificação, vamos dizer assim, da Indie Race League. Essa temporada de 2000 da Kart marcou a última vez que o SBT transmitiu automobilismo em sua grade de programação. Então a Fórmula Indie, que começou em 1995 com o Grande Prêmio de Miami lá no mês de março, teve a sua última transmissão da Fórmula Indie, a Kart, no ano de 2000. Foram quatro corridas exibidas ao vivo. A primeira etapa em Miami, no oval de Homestead, foi ao vivo. A Rio 200 também foi ao vivo. Assim como o Grande Prêmio de Nazareth, que seria em um domingo a segunda etapa do campeonato. Mas nevou lá na Pensilvânia e a corrida foi transferida para um sábado, véspera das 500 milhas de Indianápolis, pelo calendário da Indie Race League. Portanto, essa corrida de Nazareth acabou sendo ao vivo em um sábado à tarde. E o Grande Prêmio da Austrália acabou sendo ao vivo também por ser de madrugada. E não sendo no domingo à tarde, que era a principal audiência do SBT. Era o programa do Gugu, Domingo Legal. Então, nós não tivemos as corridas no domingo, sendo como ao vivo. Apenas a abertura do campeonato. Porque naquele dia 26 de março de 2000, tinha a transmissão do Oscar, né? Aquela premiação tão famosa do cinema. O SBT também tinha os direitos de transmissão para o Brasil. Era domingo à noite. O SBT preferiu optar por passar o Grande Prêmio de Miami ao vivo. E deixando a transmissão do Oscar também ao vivo para o fim de noite no domingo. Mas as corridas geralmente eram às 23 horas horário de Brasília. O Grande Prêmio do Japão, que aconteceu em uma madrugada de sábado para domingo. Inicialmente seria de sexta para sábado. Também foi em VT. Mas essa corrida foi em VT completo durante a madrugada de sábado para domingo. O calendário Dakar, naquela época, tinha as mesmas 20 provas da temporada anterior, da temporada 1999. Mais uma vez, 9 circuitos ovais, 7 pistas de rua, se a gente considerar o aeroporto de Cleveland como sendo pista de rua, e 4 circuitos mistos. Destas 20 etapas, lembrando que 15 delas eram disputadas em território norte-americano, duas delas no Canadá, nos circuitos de rua, tanto de Toronto quanto de Vancouver, a Rio 200 no Grande Prêmio do Brasil, a histórica corrida de Surfers Paradise nas ruas da Austrália, e a corrida do Japão no circuito oval de Moteg. Nós tivemos 31 pilotos disputando a temporada 2000 Dakar, sendo 13 pilotos com nacionalidades diferentes. E claro, entre os brasileiros, nós tivemos 10 pilotos brasileiros durante o ano de 2000, disputando pelo menos uma corrida dessas 20. Uma grande mudança na kart em 2000 foi a ausência da Goodyear. A fabricante de pneus dos Estados Unidos acabou optando por deixar o automobilismo de fórmula, os monopostos, para ficar apenas concentrado no stock car lá na NASCAR. Então, depois de muitas décadas, a Goodyear acabou deixando a Indy, ficando apenas a Firestone, que até hoje a Firestone, uma grande parceira da Fórmula Indy, fornece pneus para a categoria. No entanto, com relação a chassis e motores, a categoria não era monomarca. Nos motores, nós tivemos o último ano da Mercedes-Benz fazendo parte da Fórmula Indy na kart, além da Honda, a dominante Honda nesse período, a Toyota, que vinha com um novo projeto e conseguiu sua primeira vitória na temporada de 2000, e claro, a Ford Cosworth. Com relação ao chassis, nós tivemos o Reiner, o Lola e o Swift. A equipe Penske parou de fabricar seus próprios chassis na temporada anterior, e a Eagle acabou se retirando da kart, devido a equipe All American Racers deixar a categoria também no ano anterior. Então, nós tivemos três chassis diferentes, quatro motores diferentes, e apenas uma marca de pneus durante a temporada de 2000. Já que nós falamos da equipe Penske, que parou de produzir seus próprios chassis, é muito importante lembrar que a Penske trocou tudo. A Penske desistiu dos motores Mercedes, e claro, com a ausência da Goodyear, a Penske acabou optando por chassis Reiner, motores Honda e pneu Fireson, o pacote técnico campeão nos últimos quatro anos com a equipe Chip Ganassi. Falando em equipe Chip Ganassi, a Chip Ganassi preferiu optar pelo dinheiro ao invés das vitórias. A Toyota chegou com uma proposta gigantesca de mais de 20 milhões de dólares para a equipe Chip Ganassi, pedindo para seu chip trocar a Honda pela Toyota. Então, Chip Ganassi decidiu trocar os propulsores japoneses da Honda pelos japoneses da Toyota. Fato é que o Montoya e o Jimmy Vassar tiveram alguns problemas durante o ano. Ainda falando da equipe Chip Ganassi, a equipe Ganassi perdeu o seu guru, o seu engenheiro-chefe, Maurice Nunn, o Maurice Nunn que montou a equipe própria e acabou levando o Tony Canaan, da Forsyth Tasman, para a sua equipe. Era um Reiner Mercedes Fireson, um carro bem fraco que o Tony sofreu muito na temporada de 2000, mas esse fato também culminou enfraquecendo ainda mais a equipe Chip Ganassi. A equipe Heihau manteve Maximiliano Pappes, no entanto, foi buscar lá na Indy Race League o sueco Kenny Breck, o Kenny Breck que havia vencido as 500 milhas de Indianapolis de 1999 e o campeonato da Indy Race League em 1998. Então a Heihau tinha um piloto muito bom de oval e o Kenny Breck acabou não vencendo neste ano de 2000, mas ele foi o novato do ano e disputou o título até a última corrida em Fontana com Gil de Ferran, Adrian Fernandes e Paul Tracy. A equipe Newman-Hass manteve Christian Fittipaldi e Michael Andretti, mas não teve resultados tão expressivos. Michael ganhou duas corridas, enquanto Christian Fittipaldi ganhou as 500 milhas da Califórnia, outra equipe que já vinha deixando a desejar desde 1998. Para falar bem a verdade, apenas em 1997 a equipe PacWest foi uma equipe de ponta, mas em 2000 a equipe PacWest ficou ainda pior. Mark Blundell disputou sua última temporada na kart, depois disso acabou deixando a categoria. O Gujalmin correu por mais um ano ainda até 2001, mas a equipe PacWest não teve bons resultados, apenas o segundo lugar de Maurício Gujalmin em Nazaré, quando foi a dobradinha com o Gil de Ferran. Então essas foram as principais equipes da kart naquela temporada de 2000. A Grimm manteve os pilotos Dario Franchitti e Paul Tracy, era a principal aposta de todos naquele ano de 2000. As equipes que não voltaram de 1999 foi a All American Racers e a equipe Hogan. Claro que a temporada de 2000 está na lembrança de todos os brasileiros por tudo o que o Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, Cristiano da Mata, Roberto Pupo Moreno conquistaram nesse ano e claro com o título do Gil de Ferran. Então é uma temporada que está no afetivo de todo fã brasileiro de automobilismo, principalmente porque a gente sabe que brasileiro gosta muito de ver brasileiro vencendo, seja em qualquer esporte. Mas vale a lembrança que além disso, além das oito vitórias que o Brasil teve na kart no ano de 2000, foi uma das temporadas mais competitivas, se não a mais competitiva da história da kart, já que 11 pilotos diferentes venceram nestas 20 etapas disputadas no ano de 2000. Para vocês terem uma ideia, o Gil de Ferran que fez 168 pontos, se nós dividirmos esse número por 20 provas, dá uma média de 8,6 pontos por corrida, o que daria mais ou menos na época a sexta colocação, entre a quinta e a sexta colocação, para vocês terem ideia de como a temporada foi competitiva. Então galerinha, esse vídeo foi dividido em três partes, esta é a parte 1, onde nós apresentamos a temporada 2000 da kart. No próximo vídeo nós vamos falar da primeira metade da temporada. Deixe o seu comentário aí, deixe a sua lembrança do ano de 2000, e claro, se inscreva no nosso canal Blog da Indy, siga o nosso canal Blog da Indy lá no Instagram, e mande nos seus grupos de automobilismo os nossos vídeos. ajude a divulgar o trabalho do Blog da Indy, o único canal de Fórmula Indy do YouTube, que trata o ano inteiro falando de Fórmula Indy para você, Indy fã. Um abração e até o próximo vídeo.